Bom dia, Tião! Muito bom dia a todos! Agora vamos saber como é que vai ficar as condições climáticas, a previsão do tempo para esse final de semana. Olha, no sábado pela manhã o sol vai aparecer um pouco tímido entre nuvens e a período de nublado durante a tarde e a noite. A possibilidade de chuva é a qualquer hora. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima chegará aos 25 graus. No domingo as condições climáticas permanecem bastante parecidas, não haverá muitas alterações. O sol vai aparecer novamente pela manhã, porém com o acúmulo de nuvens durante toda a tarde e também a noite, o que pode provocar empancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima chegará aos 26 graus.